Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Bartolário, que você assiste o canal. Seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex. Aproveita que esse vídeo está no início e já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você achou. Na descrição desse vídeo tem o link para os canais parceiros do Pipoca Flex. Dá conferida lá. Vou vender isso aqui. Olha que eu já estava fazendo a SimCity. Por que trazer a SimCity? Porque eu gostava demais de jogar esse jogo. E aí eu gostaria muito de trazer ele para vocês, beleza? Aqui é a minha cidade. Eu jogava bastante esse jogo, como vocês podem ver. Vou vender aqui. Deixa eu vir aqui. Vou ser a primeira cidade para vocês. Aqui estão as minhas coisas, né? Parece que dá para me aumentar ali. Eu já tenho a Neoloja. E ela te dá esse tipo de coisa aqui. É tipo uma loja do futuro. Aqui tem as áreas que são itens da Neoloja. Deixa eu pegar esse dinheiro aqui. Bastante. Espera aí, tem um dinheirinho aqui que eu acho que tem. Deixa eu ver aqui se eu tenho dinheiro para me receber aqui. Não. Tem não. Está vazio. Acho que eu esqueci. É, eu esqueci de pôr dinheiro ali para poder ganhar um negócio ali. Minha cidade tem essa bastante coisa que eu ainda não vou pegar, porque o meu espaço está bem curtinho. Eu estou precisando... É isso que eu vou pegar, porque... Aqui, olha. Vou completar umas missões aqui com vocês. Mostrar como que está a evolução da minha casinha aqui. Da minha casinha não, da minha cidade, né? Agora ele está pronto. Aqui a gente consegue... Olha só, aparecendo um monte de missões que dá para a gente completar assim, de uma hora para a outra, né? Parece que a gente vai recomeçar. Mas dá para a gente... Ó, temos... Uma câmera. Olha o que a gente precisa aqui, para fazer aqui. Missões. Vamos ver, suco e pneu. Pneu eu não tenho. Esse negócio aqui não é difícil de fazer, não. Aqui, olha. Dá para a gente pegar os pregos aqui. Vamos ver se a gente conseguiu os pregos. De lado certo. Prego? Falta um. Falta um prego. Um prego. Um prego. Vamos lá. Vamos colocar mais pregos para fazer aqui. O que a gente gasta uns itens. Está faltando pneu. Isso aí. Está faltando o quê? Esgoto. Vamos ver aqui. Está faltando bastante coisa aqui, né? Usina de tratamento de esgoto ômega. Ela custa em ômega, né? Usina de esgoto grande. Qual que é o propósito desse jogo, gente? É vocês construírem a cidade. O propósito do jogo é vocês construírem a cidade. E evoluindo ela. Colocando esgoto, água, não deixando faltar itens, né? E evoluindo a cidade. Vamos vir aqui na outra cidade, que eu preciso buscar as coisas. E à medida que você vai evoluindo, você pode liberar um outro cidade que você evolui também. Aqui... Não, não vou dar aqui não. Porque eu preciso disso daqui. Então, vamos vender isso daí. Pegar isso daqui. Então, vamos colocar mais coisa para fazer aqui. E já vamos colocar aqui mais desse negócio para fazer. Ah, vamos colocar aqui para poder evoluir as casinhas que ficam aqui. A gente conseguiu esse dinheiro dos cacos aí. Trações. Beleza, vamos pedir para eu mostrar. Bom, não entendi muito bem não, educação, né? Deixa eu ver. Ah, departamento de educação. Falando que tem como a gente construir, né? Então, vamos construir ele aqui, então. Ah, não tem simuleões necessários. Vamos ter que esperar ainda um pouquinho aqui. Vamos ver os cidadãos. Que é a outra cidade, que eu vou aumentar aqui. O máximo que pode chegar, se eu não me engano, é até aqui, né? Bem curtinho mesmo, mas só tem esse espacinho liberado aqui. Não tem muita coisa liberada, não. Aqui para expandir ainda falta. Aqui falta. Aqui também falta. Para expandir. Mas já as coisas para expandir, utilizar as mesmas coisas que você utiliza na sua vila principal, né? Que é a cidade principal. O objetivo do jogo é que você construa a cidade, se a cidade seja uma cidade top, né? A ideia do jogo é essa. Porque eu resolvi rebaixar o jogo e mostrar isso para vocês. É um jogo maneiro, é um jogo legalzão, assim, que você está jogando, que você está evoluindo. É um jogo interessante. Opa, estamos precisando, vamos melhorar a rua então, né? É um jogo que é bem interessante. De estar jogando, de estar evoluindo. Principalmente se você gosta de estratégia, com questão de buscar evoluir a cidade. A minha cidade, como vocês podem ver, ela está bem... Bem garantia de prédios e etc, né? Vamos ver o E.P. É... Estou precisando agora de umas melhorias. Até então, estava precisando, não, mas... Aconteceu. Como eu melhorei os prédios, aumentou o número de pessoas e provavelmente agora está precisando de... Esse tipo de coisa, né? Como... Vou colocar esse aqui também. Vou colocar esse aqui também. Como itens, né? E aí, aumenta o número de pessoas. Eu preciso... Construir esse esgoto, outra... Outra... Outra água, né? Deixa eu ver aqui. Caixa d'água dá pra 9. Isso vai pra 55. Eu estou querendo comprar essa caixa d'água fodona aí. Essa caixa d'água fodona aqui ia ser bom. Então é, caixa d'água, energia. Isso tem que dar energia pra todas as casinhas, né? Energia eólica. Energia termoelétrica. Acho que eu vou colocar essa... Deixa eu ver aqui. 22. Usina nuclear. 40. Então, essa aqui cabe mais. E é mais barata ainda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que eu posso construir. Acho que eu vou construir ela aqui. Meio longe das casas, né? Vou construir ela aqui mesmo. Pronto. Energia agora que deu. Resolveu o problema de energia, né? Isso agora é juntar dinheiro pra... Comprar as outras coisas. Energia... Acabou, né? O problema. Agora... A água, por exemplo. A água tem esse outro aqui. Água e esgoto. Vou ter que esperar um tiquinho pra eu poder construir aqui. Até eu conseguir um dinheirinho pra construir. Mas aí, como vocês podem ver... É um joguinho muito... Muito bom. Prático. Você não precisa ficar jogando muito. Dá pra sair evoluindo sua cidade. Eu queria mostrar mesmo pra vocês o jogo, né? Eu queria trazer e mostrar pra vocês. Rapidinho mesmo. Primeiro, pra vocês não ficarem sem vídeo. E segundo, pra que vocês possam ter uma outra opção de jogo. Pra quem gostava do SimCity de PC. Esse SimCity aqui é bem legal. E... Opa, vendi uma coisa ali. É bem legal e... Útil. Dá pra gente... Vou construir um negócio de água aqui, então. Vou colocar até aqui. Vou colocar ali o negocinho de água. Pronto. Beleza, coloquei um negocinho de água ali. O problema da água resolveu. Agora tá faltando do esgoto. Eu tenho que pegar dinheiro ainda. Juntar um dinheirinho ali ainda. Poder conseguir resolver esse problema. Então, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, curte esse vídeo. Compartilha com seus amigos. Comenta aí se você já jogou esse jogo. Se você jogou no PC. Comenta aí o que você achou desse joguinho. Se você já conhecia. Se você já teve contato. Beleza? Deixa aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Encontro vocês no próximo vídeo do canal. Fui!